Fala galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para mais um Nerd Talk Gameplay. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, um quadro basicamente novo no canal, se vale a pena consoles em 2021 ou não. Em cada vídeo a gente vai pegar um console, do mais antigo até provavelmente o mais novo, isso respeitando obviamente os que eu tenho na coleção, depois talvez eu pegue emprestado alguns, ou vá adquirindo outros. Vamos lá, a gente vai começar com a minha última aquisição, que é o Game Boy Color. Será que vale a pena tu comprar um Game Boy Color em 2021? Vamos descobrir. Então pessoal, basicamente o que a gente tem que saber sobre o Game Boy Color para saber se vale a pena ou não comprar ele em 2021? Primeira coisa, o Game Boy Color é um console extremamente icônico dos videogames, ele foi lançado como um avanço para o Game Boy Pocket ali, o antigo Game Boy. Cara, ele é sensacional, ó, ele tá carregando o meu cérebro aqui no canto, brincadeira. Ele é um console muito bom, e ele é um console até raro, vamos dizer assim, por sinal. Ele tem edições maravilhosas. Vamos lá. Primeira coisa importante sobre ele é que ele é um console portátil, a pilha. Então, para rodar esse console tu vai precisar de pilhas recarregáveis, pilhas alcalinas, como tu achar melhor, eu tô aqui com duas Panasonic Power, são duas alcalinas. E, vamos lá. Ó, já tá rodando aqui, dá pra ouvir a musiquinha. Já iniciou o jogo, ó. Deixa eu botar perto de vocês pra ouvir a musiquinha. Então, ele tem essa musiquinha em beats aqui. Cara, é um console maravilhoso, é um console sensacional. Ele tem aqui embaixo a entrada para o fone de ouvido e pra uma fontezinha, caso tu queira utilizar ele na fonte, sem pilhas, etc. Então, tu pode. O console, ele tem alguns problemas. Que são o quê? Vamos primeiro terminar de falar das vantagens. Vantagens, cara. Ele tem um alto-falante relativamente bom aqui na frente, então tu consegue jogar legal com ele. Ele é um console lindo, ele é um console pequeno. Eu consigo carregar, por exemplo, no bolso da camisa, dentro do paletó, no cantinho da mochila. Tranquilamente, bem de boa. O que é um problema, pra mim, desse console aqui? Esse console, ele é um console que ele não tem uma backlight. Então, vocês devem estar vendo a tela bem escura. Ó, se eu aproximar muito aqui, até nem dá pra ver direito. Ela é bem escura. Se tu tá jogando de dia, dentro de casa e tudo mais, não tem problema. Tu consegue jogar tranquilamente, bem de boa. Só que, ainda assim, existem alguns problemas agregados a isso. Jogar de noite, por exemplo, não rola. Tu vai jogar num ônibus, por exemplo. Hoje, ele é um console muito caro pra tu jogar num ônibus, que, vamos dizer, tu vai ser roubado. Esse console aqui, né, tu vai pagar ele na casa dos 350 reais. Um jogo original, na casa de um cento e não sei quantos conto também. Então, tudo aqui sai meio caro. Se tu jogar num avião, ok? Tu não vai ser assaltado num avião. Mas o teu ônibus pode ser assaltado. Então, talvez não seja aí a melhor opção pra tu tá jogando na rua. Tem muitos jogos. É uma biblioteca de jogos infinita, quase gigante. É demais, cara. Tem muitos jogos bons aqui, muitos clássicos fantásticos da Nintendo. Vários que foram lançados exclusivamente pra ele. Depois, receberam portos pra outros videogames. Ele tem vários pokémons aqui, que são clássicos dele. Tem a entradinha pro fone de ouvido. Funciona a pilha. Então, qualquer aparelho de pilha recarregável que tu tiver já resolve o problema. Porém, na nossa avaliação, ele, infelizmente, não vale a pena tu comprar ele em 2021. Guilherme, tu tá me dizendo que o console é super bom e tudo mais, mas não vale a pena comprar ele em 2021? Por que não? Vou te dar a morta do por que não vale. Vamos dizer que eu esteja na rua com ele, que custa R$350, foi o que eu comprei o meu. Mas esse original aqui, de Donkey Kong. Eu tô andando na rua com pelo menos uns R$450, se eu tiver com mais do que isso na mochila, mais alguns games, eles estão ficando caros. E eu preciso estar trocando a fita, tirando a fita, toda vez que eu quiser trocar. Então, eu tenho que estar acessando a minha mochila, abrindo e fechando toda vez. Então, isso aqui acaba se tornando um pouco complicado. Fora isso, a falta da backlight aqui, a luz de fundo, atrapalha um pouco a tua jogabilidade. Quer jogar de noite, no quarto, na sala, aqui, que nem eu gosto muito de jogar? Não rola, cara. Eu vivo no cantinho do meu sofá ali, com a cobertinha embrulhada ali, jogando. Então, o que eu vou te recomendar nesse caso? Tem muitos consoles, hoje em dia, que são emuladores. O próprio FunStation, da Proteste, etc., são consoles emuladores que vão rodar. O Game Boy Normal, o Game Boy Color, o Super Nintendo, o Sega, todas essas linhas, eles vão rodar. Então, cara, tu vai ter muito mais biblioteca por um preço muito menor e tudo digital. Então, se tu quer comprar pra jogar os games, pela utilidade dele, não vale a pena. Agora, se tu quiser comprar, pensando na coleção, que foi o meu caso, que, por exemplo, era uma coisa que eu queria muito desde que eu era criança, aí vale a pena. Porque, cara, é um console icônico, cara. Eu tô adorando jogar o Pokémon Gold nele. E aí vale muito a pena pra tua coleção, tu ter um Game Boy Color. Até porque é uma coisa que, ele é um clássico da Nintendo. Então, ele só vai continuar valorizando. Então, quanto mais tempo tu tiver, mais tempo ele vai valorizar. Ó, aqui atrás de mim tá o Dalzoni, que foi quem me deu o... Isso aqui. E me acompanhou na caçada do Game Boy aqui. Eu vou deixar o vídeo da caçada do Game Boy aqui. E eu vou deixar aqui o da higienização que eu fiz nele. E aqui o botãozinho de inscreva-se. Então, galera, até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.